Olá, seja muito bem-vindo! Aqui é o Moisés Santos, fundador do Ninjas Afiliado. Você que já conhece o meu trabalho, talvez você já tenha comprado algum dos meus cursos, preste muita atenção nesse vídeo, porque esse vídeo vai te mostrar como você pode mudar completamente os seus resultados através do marketing de afiliado. Hoje eu tenho vários projetos na internet, inclusive eu fui convidado para participar da escrita de um livro físico onde cerca de 29 autores participaram da escrita desse livro e eu fui convidado para escrever um capítulo desse livro que é o Mentalidade de Campeão. E tudo isso começou com um sonho, com um desejo de trabalhar a partir de casa, de ter mais tempo, mais dinheiro e mais liberdade. Isso começou lá em 2011, quando eu comecei a buscar na internet uma oportunidade de ganhar uma renda extra. Se você já acompanha o meu trabalho há muito tempo, você conhece um pouco da minha história. Eu já fui vendedor de beiju, trabalhei em oficina de bica e o meu primeiro emprego de carteira assinada foi em uma fábrica de piso, ganhando salário mínimo. E eu já contei em outros vídeos, e quando eu fui naquela fábrica de piso para fazer uma entrevista, o gerente daquela empresa, ele olhou o meu currículo e ele disse olha, você nunca trabalhou de carteira assinada, você não tem nenhuma experiência na carteira e você também não tem nenhum curso profissionalizante. E aqui nós temos muitos currículos melhores do que eu sei. E simplesmente me negou aquela vaga de emprego. Isso foi lá no comecinho de 2006. Então, eu voltei a trabalhar na oficina de bica. Dois meses depois, eu retornei novamente lá pela fábrica, fiz uma outra entrevista com um outro funcionário. E naquela segunda entrevista, eu fui aprovado e eu fiquei aguardando ser chamado para fazer o teste prático que durava uns sete dias. E naquele teste de sete dias eu passei e com duas semanas eu fui convocado para levar a documentação, fazer os exames, para poder trabalhar naquela fábrica de piso. Com três meses que eu estava trabalhando naquela fábrica, eu peguei uma alergia, passei a sangrar pelo nariz e quando eu estava prestes a completar seis meses de trabalho, eu tive o meu braço direito fraturado e eu fui submetido a uma cirurgia e fiquei afastado por sete meses. Eu trabalhei um total de dois anos e quatro meses naquela empresa, naquela fábrica de piso, ganhando um salário mínimo, até que depois eu saí daquela fábrica e eu fui trabalhar em uma rede de supermercado como segurança. Trabalhei um ano e dois meses e depois eu cheguei para o meu gerente e disse a ele que não tinha mais interesse em permanecer na empresa, assim que tivesse um corte que ele colocasse o meu nome. E isso aconteceu dois meses depois, quando eu completei um ano e quatro meses, estava trabalhando naquela rede de supermercado como segurança. Aquele gerente, ele me deu o meu aviso e eu confesso para você que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter pedido demissão. Porque se eu não tivesse pedido demissão, eu não teria encontrado um método, através da internet, que iria me proporcionar ganhos acima de cinco mil reais. Já teve meses de eu ganhar mais de quinze mil reais trabalhando com a internet, no conforto de casa. Hoje eu trabalho no meu escritório, hoje eu tenho tempo e liberdade. E tudo isso graças a um sonho. Um sonho que começou pequeno, que foi crescendo e que tomou proporções maravilhosas. Eu já fiz três viagens para participar de três mega eventos de marketing digital. Já fui convidado para escrever um livro, como você pode ver. E hoje eu tenho vários treinamentos. Hoje eu tenho uma metodologia de ensinar pessoas comuns a como ingressar nesse mercado de marketing de afiliado. E eu quero que você saiba que não existe nenhum emprego melhor e que te pague mais do que você ser dono do seu próprio negócio. Imagine que você trabalha em uma empresa e você trabalha oito horas de relógio. O que você está fazendo é vendendo o seu tempo, trocando o seu tempo por dinheiro. E por mais que você queira, você não pode aumentar os seus ganhos, porque o seu tempo é muito limitado. Ainda que você queira, você não pode trabalhar todos os dias, 24 horas, sem parar. Mas quando você passa a trabalhar o marketing de afiliado, você tem um imenso leque de oportunidades. E várias formas de você ir aumentando os seus ganhos, os seus resultados. Porque agora você não vai depender mais do tempo. Porque você não vai mais trocar o seu tempo por dinheiro. Você pode trabalhar de duas a quatro horas por dia e ganhar até dez vezes mais do que quando você trabalhava oito horas diária. Isso porque com a internet, vendendo produtos digitais como afiliado, você não vai trocar mais o tempo por dinheiro. O que você vai fazer é trocar produtos digitais por dinheiro. Você vai vender cursos em vídeo-aulas, e-books, plugins e ferramentas. E isso vai te dar uma receita extraordinária no final do mês. É assim que eu faço. É isso que eu faço para ganhar dinheiro através da internet. Eu trabalho com marketing de afiliado. Eu recomendo produto para as pessoas através de estratégias de marketing digital. Marketing feito através da internet. Se você quer aprender passo a passo como eu faço para viver de internet. Como eu faço para ter uma renda de mais de cinco mil reais, trabalhando no conforto de casa. Eu te convido a se inscrever nessa página para você ver uma série de vídeos. Onde eu vou te explicar as desvantagens de trocar o seu tempo por dinheiro. E as vantagens que você vai encontrar no marketing de afiliado. E no final dessa série de vídeos, você vai ter a oportunidade de decidir participar do meu treinamento chamado de Ninja da Afiliado. Onde eu mostro todos os detalhes de como qualquer pessoa, por mais leiga que essa pessoa seja, ela pode se transformar em um expert em vendas online. Como qualquer pessoa pode deixar de trocar o seu tempo por dinheiro e passar a vender produtos digitais e ganhar muito mais dinheiro. Imagine que você começa a trabalhar com marketing de afiliado, mesmo sem precisar sair do seu emprego. E um caso que eu posso citar para você, o que eu acompanhei bem de perto, foi do meu amigo Manancel Moraes. Logo quando ele começou a me seguir, acompanhar o meu trabalho. Ele trabalhava como assistente administrativo. Ele ganhava aproximadamente mil e quinhentos, fora alguns benefícios, como auxílio creche. E depois que eu passei a orientá-lo, dizer o que ele precisava fazer, as ferramentas que ele precisava usar, e o que ele tinha que fazer, rapidamente ele começou a ganhar dinheiro pela internet. E quando ele estava, quando ele estava com um ano, que ele estava trabalhando através da internet, mesmo ele ainda na empresa, ele trabalhava duas horas por dia quando retornava do emprego. Isso porque ele saia logo cedo para trabalhar, antes das 5 horas da manhã, ele levava cerca de duas horas de relógio do seu trajeto da sua casa até o seu trabalho. E duas horas do trabalho até a sua casa. E quando ele chegava, aproximadamente, às 8, 8 e meia, às 20 horas e 30 minutos da noite, era que ele ia trabalhar no seu projeto online. E mesmo trabalhando duas horas por dia, em um prazo de um ano, ele já estava ganhando mais de 3 mil reais com a internet. Agora imagine que você começa a ganhar uma renda extra de mil a mil e quinhentos, dentro de um prazo de seis meses. Isso mudaria alguma coisa na sua vida? Eu acredito que sim, porque mil e quinhentos reais é muito mais do que a maioria dos brasileiros, eles ganham trabalhando para uma empresa no final do mês. Hoje o salário mínimo, ele está abaixo de mil reais. E a maioria das pessoas trocam oito horas de relógio por um salário abaixo de mil reais. Agora imagine você trocar duas horas, você começar a trabalhar duas horas e você, daqui a seis meses, está ganhando um faturamento acima de mil e quinhentos reais, dois mil, três mil reais. Imagine que daqui a um ano você tem a possibilidade de estar com um faturamento acima de cinco mil reais. Isso muda completamente o seu padrão de vida. Isso muda completamente a sua qualidade de vida. Porque quando você começa a se destacar neste mercado, quando você aprende as estratégias e começa a ter ótimos resultados, as pessoas vão procurar saber o que você está fazendo, como você está fazendo. E aí surge a oportunidade de você não somente ganhar dinheiro com marketing de afiliado, mas chegou a hora de você passar a cobrar pelo seu conhecimento. Você vai se tornar agora um infoprodutor. Você vai pegar o seu conhecimento, o que essas pessoas estão querendo, você vai transformar em um curso, em um treinamento e vai vender para essas pessoas. E outras pessoas vão se afiliar ao seu treinamento. E outras pessoas vão passar a promover o seu produto. E agora você está utilizando a lei da alavancagem, que é onde você não vai trabalhar mais sozinho. Existe um certo ditado que diz mais ou menos assim, que é melhor 100 pessoas te ajudando a fazer um trabalho do que uma pessoa tentando fazer o trabalho de 100. Agora imagine que alguns meses atrás era apenas você matando um leão por dia para ganhar os seus 3 mil, 5 mil reais por mês. Mas agora quando você se torna um infoprodutor, quando você cria um produto de qualidade capaz de gerar transformação na vida das pessoas, muitas pessoas vão querer promover o teu produto, vão querer ser seus parceiros, ser seus afiliados. E agora essas pessoas têm uma lista com 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, 20 mil inscritos, 3 mil inscritos, 30 mil inscritos. E vão divulgar o seu produto para essas pessoas. Imagine a quantidade de venda que o seu produto irá fazer. Imagine a quantidade de dinheiro que você irá ganhar. Moisés, mas eu não tenho nenhum conhecimento. Isso é o seu pensamento atual. Isso é pensar pequeno. Neste rápido vídeo, eu já te dei uma visão ampla deste mercado. As possibilidades de você passar a ganhar até 30 vezes mais do que o que você ganha atualmente no seu emprego. Eu não sei quanto você ganha hoje no seu emprego, mas eu te garanto que com um marketing de afiliado, através desta metodologia que eu vou ensinar, que dentro do Ninjas Afiliado, você pode expandir os seus horizontes. Você pode passar a ganhar 10, 20 vezes mais dinheiro trabalhando menos. Porque isso é marketing de afiliado. E esse é o poder do marketing de afiliado. Você viu, em rápidas palavras, como. Eu passei para você uma visão ampla de como você, como afiliado, você pode ganhar muito dinheiro. E quando você se tornar um infoprodutor, você pode ganhar muito mais dinheiro. Porque agora não vai ser somente você. Vai ser dezenas, centenas e milhares de pessoas ajudando você a vender o teu produto, a levar transformação à vida das pessoas. É por isso que dentro do treinamento Ninjas Afiliado, o meu foco e o meu objetivo é levar transformação à vida das pessoas. Porque a partir do momento que eu consigo, através do meu conhecimento e da minha metodologia de ensino, ajudar você a sair da sua zona de conforto, a atingir o estado desejado, deixar de ganhar um, dois ou três salários mínimos, e passar a ganhar seis, sete, oito, dez salários, através da internet, isso muda completamente a sua vida, a sua maneira de viver. Você passa a ter mais tempo para a sua família, para os seus amigos, para fazer as coisas que você gosta, tirar as férias dos seus sonhos, fazer a viagem que você sempre sonhou, mas que até hoje você nunca teve a oportunidade. Então, eu te convido, se você quer mudar de vida, eu te convido a se inscrever nesta página, a ver essa série de vídeos, e no final, tomar a decisão mais sábia de sua vida, que é fazer parte do treinamento Ninjas Afiliado na versão 2.0. O treinamento Ninjas Afiliado 2.0 é algo que eu venho trabalhando há muitos meses. Se você acompanha o meu trabalho, você pode ter percebido que faz meses que eu não mando um único e-mail, faz meses que eu não estou tão assíduo nas redes sociais, nem muito menos através das listas. Eu estive trabalhando, eu estive estudando, e eu quero compartilhar com você todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses meses que eu venho fazendo uma imersão dentro desse mercado, e eu separei o melhor conteúdo sobre marketing digital, e logo no primeiro módulo, só para deixar você curioso, eu vou te ensinar a como você utilizar o poder da sua mente para conquistar todos os seus sonhos. Eu vou te dar um módulo bônus sobre Mindset Avançado. Mindset é a forma como você vai reconfigurar a sua mente para você passar a atingir os resultados que você sempre sonhou. Através do Mindset Avançado, eu vou te mostrar o que é paradigma, como eles são formados, e como você mudar os seus paradigmas para você passar a ter resultados extraordinários. Tudo está interligado com a sua mente, com a forma como você pensa, e os desejos que você tem, e como você coloca em prática as ideias que você tem. Tudo isso, e muito mais, você vai aprender dentro do Ninjas Afiliado. Esse não é simplesmente um treinamento sobre marketing de afiliado. Esse é um treinamento completo, que vai trabalhar com o seu desenvolvimento pessoal, com a sua mentalidade, e como você usar o poder da internet para criar negócios milionários. Negócios que vai te dar um conforto e uma qualidade de vida que você merece e que você sempre sonhou. Então, se inscreva nessa página e nos próximos dias eu vou liberar uma série de vídeos extraordinários, onde eu vou mostrar os passos exatos para você conseguir a sua liberdade financeira. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você se inscreva, e que em breve nós possamos nos encontrarmos em alguns eventos por aí, pelo Brasil, para batermos um papo, tomarmos um café, jantarmos junto, e compartilharmos as nossas experiências. E tudo isso, graças ao poder da mente, ao poder da internet, ao poder do marketing de afiliados. Seja muito bem-vindo ao Ninjas Afiliados. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.